Vou começar o vídeo de hoje dando uma dica pra vocês que é a Blaze, o nosso patrocinador desse canal Kaique, mas eu já conheço a Blaze E você não tá usando por quê? Hã? Só pra maior de 18 anos Não vem de graça não, hein, sirio, você tem 2 anos de idade Pra quem não conhece, a Blaze é um site que você consegue ganhar uma grana jogando jogos E hoje a gente vai jogar o modo Crash O modo Crash é o seguinte, galera Tem um gráfico que fica subindo e você tem que retirar o seu dinheiro antes do gráfico parar Coloquei aqui 50 reais pra vocês verem que realmente pode ser qualquer valor Não é só valor estratosférico não, meu amigo E eu já poderia retirar, hein Já poderia retirar 90 reais Sei É isso, tá vendo? Pode ser qualquer valor, meu amigo Coloquei 50 e ganhei 117 reais Em poucos segundos, sirilo Tá vendo, cara? Eu posso jogar enquanto eu tô no banheiro Tem no celular mesmo? Vou colocar aqui agora 3 mil reais, meu amigo É isso aí De 50 reais pra 3 mil, hein Ó, já poderia retirar 4 mil Olha esse jogo, cara Já poderia retirar Vou esperar uns dois Uns dois Yes Você ganhou 7 mil e 20, sirilo Caraca, meu irmão Colocando o meu código Caique, você ganha um bônus de boas-vindas Pra já começar jogando Você consegue depositar por Pix Transferência, boleto O recomendado é por Pix Que é mais rápido E sacar também, tá bom? Não é só depositar que é fácil Sacar também é muito fácil Por Pix, transferência Tá bom? Blaze! Pô, sempre que estão desse Olha isso Eu sempre que estão desse Uhu! Uhu! Vai! Vai! Vocês não estão entendendo Eu realmente sempre que estou desse aqui, cara O vídeo até agora só foi isso Gente, eu tenho que mostrar minhas felicidades Minhas conquistas, cara Eu conquistei só aqui com o meu suor, tá bom? Não vem me diminuir, não E eu ainda quebrei meu cenário Vocês sabem que quando eu pesquiso o meu nome no YouTube Aparece umas coisas estranhas, bizarras por aí, entendeu? Que os inscritos fazem pra mim Então, como eu tinha ficado um tempo sem postar Acho que eu vou dar uma olhada nesses vídeos aí, hein? Pra ver as bizarrice que tem Entendeu, cavalinho? Ui, ui, ui Então vamos dar uma olhada hoje no que o pessoal anda fazendo por aí Nossa Encher um cavalinho dá trabalho, viu, mano? Pra que é sedentário? Eu tenho que começar a fazer exercício, academia Esses dias eu vi uma montagem no meu Instagram Que uma pessoa fez Eu lembrei disso agora Olha aí Eu vou ficar assim no futuro, hein? Daqui a pouco Vamos então pesquisar aqui, Kaique Flex E vou pesquisar aqui os vídeos recentes Kaique Flex Calvo Ai, ó, Kaique Flex com calvão de cria E ele fez isso na sala de aula, né? Porque dá pra escutar o ambiente de uma sala de aula Olha aí o futuro do Brasil aí, ó Em vez das crianças estudar, olha o que elas estão fazendo Mas, cara, ficou um desenho diferenciado esse aqui, hein? Porque o G... O Jaysson Jaysson Ele já tinha feito esse calvão de cria pra mim Mas esse aqui ficou diferente O estilo desse moleque desenhar é diferente, né? Os traços assim na cara, assim, ó Os rabiscos na cara Doideira, né? Tinha que me fazer com o cabelo Qual a dificuldade de fazer o cabelo no desenho? Kaique Flex virou o pai Olha aí, olha o outro De novo esses vídeos de Gacha Life Ninguém aguenta mais isso, cara Ninguém aguenta mais Eu já fiz uma live Assistindo duas horas de Gacha Life, meu amigo Você acha que eu ainda aguento Gacha Life? Mas eu vou ver, né? O intuito do vídeo é ver essas desgraças Que vocês fazem pra mim Tá, eu tô no Gacha Por algum motivo tem um SBP ali Por algum motivo Não! Eu me recuso a tar do Gacha Life Apareceu uma fada Sai daqui, mosquito Eu tenho veneno Eu não sou mosquito Sou seu cupido Ah, pronto Eu confundi um cupido Com um mosquito É por isso que eu não tenho namorada mesmo Vai que meu cupido já apareceu E eu matei Larissa Por que eu tô olhando pro nada? Oi Tá, eu vou fazer a voz da Larissa, gente Isso vai ser uma vergonha Oi Bora matar o Cirilo E o Kleb Ah Cirilo e o Kleb Quem é Kleb? É É o golfinho dela Pode tirar a venda Olha o meu pedido de namoro Que namora? Não tem nem o ponto de interrogação Que namora? Sim Que legal, ó Ah, que fofinho, ó Daqui um tempo vai ser assim, tá? Na vida Não, não, não Não vai ser assim Daqui um tempo Não vai ser assim, não, tá? Não, não, não Não gostei muito, não Desse final Exclui o final da história Por que Kaique Flex Não arruma uma namorada? Terapeutas revelam A que ponto chegamos? A que ponto chegamos Terapeutas Esses dias eu estava fazendo uma live aqui no canal Ah, eu lembro dela, mano Eu invadi uma live dela, Cirilo Caraca, mané Eu tenho que parar de falar com o golfinho, né? Tem terapeutas me assistindo Eu nem lembro O que eu falei naquele vídeo, mano? Eu não lembro Hum, Kaique está aqui falando no YouTube Que o melhor amigo dele é um golfinho de flash Ah, eu lembrei Eu pedi dicas pra ela E aí aconteceu algo muito curioso, interessante E até mesmo engraçado Depois que eu fiquei sabendo, né? Por que seria engraçado Mas no momento que eu levei a série Porque eu analiso comportamentos Então eu achei que Eu sou uma terapeuta Eu achei que ali era um caso realmente Que aqueles comentários que ele colocou no vídeo, né? Com mais de 5 mil horas de atendimentos individuais Eu já ouvi muita história O que que é Ter um amigo golfinho? Ai, o que que é? Ter um amigo golfinho de editor Falar que me ajude Falar que eu sou porro Falar que eu só tenho um amigo E é um golfinho de plástico Gente, eu já ouvi tantas histórias Por isso que eu até resolvi trazer meu amigo tubarão Oxi, tubarão? Cara, eles vão me analisar real Por que que eu não tenho namorada? Vamos lá olhar o canal dele no YouTube E ele é dentro dessa área muito comediante Mas como que é um perfil Que é todo comediante Que é aquela pessoa que é extrovertido Que brinca Que gosta de dar risada Que se diverte com tudo Que faz troque Como que é essa pessoa de fato no relacionamento? Eu não sei se ele estava pesquisando Dicas de relacionamento Ou algo voltado internamente Se ele estava tendo dificuldade de ser relacional Ou não estava Quais eram as intenções dele Ou estava apenas criando conteúdo para a internet Sabe aquele tipo de pessoa Que está sempre Ao centro das atenções Entre os amigos? É aquela pessoa que é super popular A pessoa que é super divertida Que faz palhaçada Eu não sou não Beleza Está analisando perfis Tudo bem Mas o meu não é O dono desse canal É o Kaique Flex Ele é total flex Ele conta com o seu lado do Kaique É aquele perfil Que nós chamamos aqui Perfil entusiasta Aquele perfil que é extrovertido Que brinca Que não consegue levar a sério um problema Está sempre se investindo em qualquer tipo de coisa Ele é da própria dor Ele é da própria dor Ele está mascarado Ai Eu estou sendo brilhado Eu estou sendo brilhado É uma pena Se o play é o 2022 As pessoas se empacham Que não tem problema Está tudo bem Está tudo bem Se fizeram uma piada de mim Está tudo certo E ele ajuda a fazer a piada dele mesmo E depois Este tipo de personalidade Ele sofre sozinho Mas não passa isso para as pessoas Porque as pessoas Conhecem essa pessoa sempre como alegre É aquela pessoa que não existe problema Caraca Eu estou sendo analisado meu parceiro Aqui ponto chegamos Sempre tem o lado bom Sempre vê o lado bom Mas como ser humano Que somos Todos nós somos Tem os momentos Em que essa pessoa está sozinha E quem sabe Ele vai começar a mesma coisa Com o meu filho Que é o único que fica ali Bom O que eu vou falar Eu não vou Criticar o trabalho deles Eles estão certos Em partes Eu vou fazer o que E quem sabe Ele vai começar a mesma coisa Com o meu filho É o único que suporta ele Analisaram o Kaique Vou ver mais um pouco Gente eu estou curioso Quando você conhece Essa pessoa no dia a dia Chega um momento que é cansativo Conviver com esse tipo de personalidade Sabe o tempo todo Se você Se for outra pessoa Que é o mesmo tipo de personalidade Vai ficar dois brincalhão ali O tempo todo Dois palhaços Tirando sarro Dando risada De si mesmo o tempo todo Porém se for outro tipo de pessoa Que é mais calmo Mais tranquilo Chega uma hora Que não aguenta O suporta Uma pessoa que está o tempo todo Fazendo brincadeira Tirando sarro Fazendo pegadinha E então E essa pessoa Acaba se afastando Daquela pessoa É Tá aí né Fazer o que Tá certo Eu não tenho o que eu comentar Sobre isso aqui né Eu não tenho o que eu comentar